Fala galera, fazendo um pz aí, farmando as faixas, tentar fazer o mais rápido possível. Fala galera, fazendo o mais rápido possível. Fala galera, peguei uma pistola boa no irmão de fogo, tem que ver a vantagem dela. Nossa, ta maluco, muito monstro, vou mostrar a vocês depois. E aí, rapajada que ficou novo no jogo aí, que não sabe o passo, que querem dicas, é só vocês, colocar nos comentários aí, qual é a dica de vocês. Que eu vou tá explicando aí pra vocês. Porque é meio complicado mesmo. E por isso que eu tô aqui pra ajudar vocês. E quando vocês aprenderem, vocês pegarem o ritmo já era. Eu vou tá fazendo uns vídeos aí também, jogando com a minha conta secundária. Eu tô deixando ela muito largada, vou começar a logar mais nela. Eu tô tentando também matar uns aliens aí a mais, né. pra não conseguir a caixa lendária, né. Já que eu consegui já uma vez, não sei se eu vou ganhar outra. Uma caixinha lendária que tá ganhando aí. Quero, quero outra dela, pra ver se eu consegui tirar uma outra, uma outra máscara. Que tem lá. Máscara top, acho que top. Eu vou tentar atirar. Eu vou tentar atirar. Eu vou tentar atirar. Eu vou matar eles não. Aí, ó. Peguei a invisibilidade. Já peguei uma medalha hoje. Se bobear hoje, eu pego mais outra. Pegando a invisibilidade, eu vou pra medalha da Berserk e da... 3, 2, 1... Vou até colocá-la aqui. A Berserk e a... E a Blink. Que é a 3 diferenças. Deixa eu... E aí. Ela tá bloqueada. Aqui era uma opção pra... Pra farmar, cara. Na terceira rodada... Ah, ali sai muito bicho. Pô. A Arena Ouro tá bugada, mano. Tá bugada, mano. Tem que ter sorte de jogar lá naquela merda lá. Fui jogar uma fase agora pra Deus, mano. Não consegui não. Chegou na terceira fase. Lá e... E bugou. Não tava aparecendo mais bicho. Tá muito bugada. Que horrível. Que horrível, velho. Nossa. Agora já era. Meu time vai todo... Meu time vai morrer. Vem ver de lá me ajudar, cara. Que bom que... Eles são bem ágil, né? É nubinho, mas é ágil. Caraca, mano. Botei a pele. Nada a ver, velho. Está bom. Vou trocar daqui a pouco. Botei a pele. Será que era bem certo. Cadê a vc aqui? Vou trocar aqui rapidinho. Ah, vc aqui. Cadê a vc aqui? Agora ela apareceu ceder. O bom que... Que ela libera rápido. Ok, quarta rodada. Certo. e é isso cara em vez de ficar aqui né cara tá lá na casa do caramba e isso é muito ruim Ah, caramba! Que isso, velho? Ainda bem que vai para a última rodada Última rodada Ah, não dá não A última rodada é que Ainda matei pouco na Bzerk Era para matar mais Memória Eu me esperei também Agora que aparece um monte de bicho Estou sem metralhadora No foguete A maneira mais rápida de farmar A invisível com foguete Enquanto não farmar do invisível Eu não vou tirar o foguete Não é limpar todo mundo de metralhadora Não é limpar todo mundo de metralhadora Não está ruim não Por dano e damage do meu fuzil Agora que está com um benefício maneiro Não é limpar todo mundo de metralhadora Não parece de jogar fora não O benefício dessa Dessa PZ aqui Não é limpar todo mundo de metralhadora Não é limpar todo mundo de metralhadora o caramba Vai Agora corre Corre Mete chumbo Tô assim pra farmar Juntar eles, juntar os alienígenas mesmo Quando tiver na última rodada Mete invisível Lá com foguete Pô, farmei faixa pra caramba Hoje já vi Tá invisível Farmei muito Esse foi o vídeo Daí galera A gente hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreva no canal Ative o sininho Valeu Vou ficando por aqui Um abraço E fui galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau